E eu que só achava que a Deolane tinha essa agressividade toda com mulher, mas parece que a danada bate até em homem pessoal. É isso mesmo, então já cola aqui com a gente que eu vou te contar o que aconteceu na festa de ontem de A Fazenda 14. A Deolane Bezerra na festa de ontem acabou detonando André Marinho durante a festa na sede. A advogada admitiu que gostaria muito de poder agredir o ex-aliado dentro do jogo. Dá vontade de enfiar a mão na cara dele, vontade de dar um soco. Assim disparou a peoa bastante nervosa. A Deolane Bezerra falou sobre o músico enquanto conversava com o Enem Cardoso. Eles comentavam sobre o comportamento do participante em tentar proteger Irã de todas as roças, mesmo não fazendo parte do mesmo grupo. Ele é homem, sabe? Mas dá vontade de enfiar a mão na cara dele e dar um soco. Juro por Deus que não estou nem aí para a produção. Vontade de dar um tapão assim e falar na cara dele. Aprende a ser homem, seu vagabundo. Assim assumiu a Deolane aí. Agora logo na sequência a câmera do local acabou sendo imediatamente cortada. Mas não demorou muito tempo para elas aparecerem novamente detonando o marido de Drica Marinho. Minha vontade era dar umas porradas na cara dele. Dar um soco bem grande para ver o sangue descer. Assim continuou mais uma vez. Vontade de enfiar a mão na cara e falar. Vagabundo, covarde. Eu estou indignada. Que cara pilantra. Malandro. Essa é a palavra correta. Essa malandragem eu conheço já na palma da minha mão. Assim avaliou a Deolane Bezerra. Ele queria levar isso até a final, né? Ia tirar todo mundo. Irã ia ficando aqui. Vai tomar no rabo. Assim reclamou mais uma vez aí a advogada. É pessoal. Deolane aí falando de agredir outro homem dentro do reality show. Agora depois desse assunto aí pessoal da festa nessa madrugada. A Deolane acabou recebendo ficha da produção aí. É isso mesmo. O diretor de A Fazenda 14, Rodrigo Carreri, precisou vir ao público para explicar o motivo da produção usar fichas. E isso a Deolane afirmou que recebeu uma informação da produção nesta madrugada. Então acabou soando um som pela sede de A Fazenda. Para a fazendeira da semana, Deolane Bezerra, comparecer no closet do reality show. A Deolane então, por sua vez, entrou dentro do closet e leu a ficha e imediatamente saiu. Depois disso não foi possível acompanhar mais nada o que realmente de fato tinha acontecido. A Deolane então acabou saindo de dentro do closet muito assustada. Mas no final das contas disse. Ela recebeu um tipo de fichas lá dentro. Meu coração tem hora que parece que vai ter um troço. Esses negócios, sabe? Eu não tenho ar. Achei que eu estava passando mal. A Deolane então afirmou que tem medo quando precisa ler alguma ficha que mandam da produção para ela. Eu tenho medo quando eles me mandam eu ir no closet ver essa tal ficha. Depois de Pétala perguntar o que eles haviam informado. A transmissão da Play Plans mudou de câmeras e passou a exibir a conversa de Pelé com seus aliados aí. Então não foi possível acompanhar o que realmente de fato aconteceu. Mas provavelmente pessoal, a produção aí deve ter chamado a Deolane a atenção. Já que essas palavras que ela usou aí contra o André são de violência extrema. Falou até de tirar sangue do participante aí. Na minha opinião pessoal, eu acho que em cara de homem ninguém se bate. É por isso que hoje aí no mundo a gente tem muitas cenas de violência contra as mulheres hoje no Brasil. Na maioria das vezes, nem todas, são porque a mulher vai para cima do homem, bate e agride. Claro, o homem não vai ficar por baixo aí apanhando de mulher. Vai meter a mão mesmo para se defender. Então eu acho que a Deolane tem que se colocar no lugar dela aí. Dar o respeito para poder receber o respeito. Porque o respeito é a base de tudo. Nenhum homem deve bater em mulher e nem mulher deve bater em homem. O certo é discutir, mas em nenhum momento sentar a mão aí em nenhum do outro. Pessoal, isso é totalmente errado. Eu acho que a Deolane só vai se sossegar no canto aí. Quando ela for enfrentar aquele tipo de homem bem doidão aí, né? E acabar fazendo mal feito com ela. Então, eu acho que a Deolane tem que se controlar mais. Esse jeito dela agressivo aí, que não é nada legal. Então já comente aqui, pessoal, logo abaixo deste vídeo, o que vocês acharam dessa suposta agressão que a Deolane disse que ia fazer com o André. E o que vocês acharam também dessa ficha que a Deolane recebeu aí nesta madrugada, aviso da produção. Valeu e a gente volta aqui depois com mais conteúdos aí de A Fazenda 14 para vocês. E a gente volta aqui.